Foi assinado mais um protocolo de contrapartidas financeiras entre a EDP e a Câmara de Miranda do Douro. Estamos a falar em dois protocolos complementares, um deles a construção da ETA e depois o outro complementar que vem resolver ou combatar alguns problemas que foram causados pela própria construção. A Estação de Tratamento de Água vem resolver os problemas de abastecimento de água de algumas aldeias do Conselho. A Estação de Tratamento que estava no Barrocal tinha cerca de 40 anos, tinha, por isso era do tempo da construção da barragem de Picote, era uma Estação de Tratamento com uma capacidade de produção muito limitada, em que tínhamos sempre graves problemas a sul do Conselho. Esta nova Estação de Tratamento vem, digamos, a aumentar muito a sua capacidade. Mas a relação com a EDP não se manteve apenas com a construção de infraestruturas. Ao longo dos anos de 2009, 2010, iniciativas no domínio da solidariedade, mas também do empreendedorismo. No ano de 2010, o programa de empreendedorismo viu no município de Miranda cinco novas iniciativas, três novas empresas a serem criadas, duas delas premiadas. No ano de 2011 vimos estes números, diria eu, explodirem. Mais que triplicou o número de empresas novas a serem criadas. O município espera agora que, terminado este projeto da barragem, possam haver novos investimentos da parte da EDP no Conselho, nomeadamente na área das energias renováveis.